A Arrogância Fatal do Socialismo Autor Henrique Andrade Introdução Afinal, o que Ludwig von Mises quis dizer com a impossibilidade do cálculo econômico sobre o socialismo quando publicou seu artigo, O Cálculo Econômico em uma Comunidade Socialista, em 1920? E quanto ao desenrolar desse debate acerca do cálculo econômico, de antemão, é necessário fazer uma análise acerca do indivíduo utilizando a praxeologia. O estudo da ação humana, não de forma holística, analisando o coletivo. E é justamente esta abordagem individualista em que a escola austríaca de economia se baseia. Isso porque, como Ludwig von Mises disse, e eu completo, a economia não se resume a cálculos e objetos materiais. Seu cerne é composto por indivíduos, seus julgamentos de valor que são únicos, tácitos, e pelas suas ações que daí derivam. Praxeologia O estudo da ação humana A ação humana é todo o comportamento ou conduta deliberada propositada, vontade posta em funcionamento, transformada em força motriz. Ao agir, toda gente homem pretende alcançar determinados fins que valorou como importantes para si e para isso utiliza meios. Valorar algo significa escolher entre estes, preterindo aqueles outros, escolher entre duas ou mais alternativas, o que demonstra que atribuímos mais valor a A do que a B. Um meio é tudo aquilo que utilizamos para atingir qualquer fim que seja. Meios são escassos, ou seja, são insuficientes para se atingir todos os objetivos pretendidos. Uma coisa só se torna um meio quando a razão humana percebe a possibilidade de empregá-la para atingir um determinado fim e realmente a emprega com este propósito. Denomina-se utilidade o valor que o agente homem atribui aos meios em função do valor que atribuiu ao fim que ele imagina que o meio lhe permitirá alcançar. É preciso deixar claro que este processo de forma alguma é objetivo. Certamente, não é algo que temos certeza absoluta de que resultará no que esperamos que resulte. Se trata de um julgamento de valor e, portanto, de algo subjetivo. Ainda sobre meios, um bem de capital é um exemplo de meio que utilizamos para atingir um determinado fim que escolhemos como o fim de construir uma casa. Para construir tal casa, precisaremos utilizar certos meios, aqueles que valoramos como os que vão nos proporcionar a atingir nosso objetivo, como, por exemplo, uma betoneira e quilos de cimento e tijolos. Dando continuidade ao estudo da ação humana, notamos que todo indivíduo age a fim de substituir uma situação menos satisfatória por outra mais satisfatória, o que vale para toda e qualquer ação humana. Um homem satisfeito por completo com sua situação, portanto, num mundo fictício, onde não há escassez de bens, não teria incentivos para agir. Em um mundo onde os recursos são escassos, o mundo real, a expectativa de que uma ação consiga afastar ou pelo menos diminuir o desconforto, é o fator-chave para a viabilidade de qualquer ação. Isso, de forma alguma, quer dizer que, necessariamente, o nível de satisfação será elevado. Mais uma vez, estamos tratando de juízos de valor, de conhecimentos e informações tácitas, e, devido ao seu caráter subjetivo, esses juízos podem ser falhos. Ligando os pontos, concluímos que todos os indivíduos agem utilizando meios escassos, o que inclui seus corpos, com o objetivo de atingirem determinados fins, sempre em busca de elevarem seus níveis de satisfação. Este é o axioma da ação humana. Trocas autísticas e trocas interpessoais diretas A fim de elevar ainda mais seu estado de satisfação, mais do que poderia sozinho ou através de trocas autísticas, o agente homem realiza trocas interpessoais. Trocas interpessoais consistem numa interdependência, ou seja, em indivíduos servindo para serem servidos. Essas trocas, que são alterações voluntariamente provocadas, só ocorrem se o valor que atribuímos ao nosso bem é menor do que atribuímos ao bem que queremos em troca. Isso, necessariamente, significa que essas trocas contratuais, pelo menos no momento da troca, sempre são vantajosas para ambos os indivíduos participantes, pois, do contrário, a troca não ocorreria. É importante notar que o que permite essas trocas acontecerem é o fato de ocorrerem dentro de vínculos contratuais, ou seja, vínculos voluntários. Vínculos hegemônicos em contrapartidas são, por definição, coercitivos, não caracterizando trocas voluntárias. Voltando ao escopo das trocas interpessoais, o método mais primitivo desta categoria é o escambo. Neste cenário, todas as transações são efetuadas por meio de trocas diretas. Entre parênteses, os bens e serviços são trocados diretamente por outros bens e serviços, como, por exemplo, trocar alguns pães por uma caixa de leite ou por um serviço de limpeza. No entanto, esse processo é limitado. Um criador de cavalos, por exemplo, terá dificuldades em trocar seus cavalos por aulas de física, a menos que ele saiba exatamente qual pessoa, em toda a sociedade, está disposta a aceitar um cavalo em troca do fornecimento do serviço demandado. Quanto mais complexa a sociedade, menores as chances de encontrar alguém que queira trocar algo por aquilo que você tem e que ofereça aquilo que você quer. A inovação que o desenvolvimento da economia de mercado nos proporcionou, que resolveu este problema inerente às trocas diretas, foram as trocas indiretas. As trocas interpessoais indiretas. As trocas indiretas se dão quando, entre os bens e serviços que constituem o objetivo final de uma transação, se impõe um ou mais meio de troca. O meio de troca é um bem que as pessoas adquirem com o propósito de trocá-lo mais tarde por bens que pretendem consumir ou usarem uma atividade produtiva. O sal, por muito tempo, foi um meio de troca muito aceito. Acredite, o sal, o mesmo que utilizamos diariamente em nossas cozinhas, já foi por muito tempo utilizado como se fosse dinheiro. Algumas mercadorias, por serem duráveis, por serem fáceis de transportar e, principalmente, por serem aceitas em quase todas as trocas, transformaram-se nas moedas de suas épocas. O surgimento das moedas e suas vantagens. Como disse Kalmenger, com o passar do tempo, os bens mais vendáveis passaram a ser cada vez mais desejados pelos comerciantes, justamente por conta dessa vantagem. Quanto mais pessoas passavam a aceitar esses bens nas trocas, mais vendáveis eles se tornavam. Eventualmente, alguns bens acabaram sobrepujando todos os outros nesse aspecto e se tornaram universalmente aceitos pelos vendedores de todos os outros bens. Nesse ponto, a moeda surgiu no mercado. Se a moeda é utilizada como meio de troca, então passa, a não ser mais necessário, haver uma dupla coincidência de desejos para que a troca seja possível. Ao aceitarem não somente aqueles bens que são diretamente utilizados para consumo e produção, mas também o meio de troca como a moeda, os indivíduos podem se beneficiar ainda mais das vantagens econômicas trazidas pela divisão do trabalho e pelo livre mercado. O criador de cavalos que queria as aulas de física já não precisa mais esperar até achar um professor que veja a utilidade em um cavalo. Ao invés disso, poderá vendê-lo para qualquer pessoa que se interesse por cavalos, desde que os bens que tal pessoa ofereça em troca sejam mais tentadores para o professor do que os cavalos. Outra vantagem da moeda está em seu fator fracionabilidade. Com algumas unidades monetárias, você poderia trocá-las com o objetivo de somente tirar algumas dúvidas com o professor de física, não mais necessitando sacrificar o valor total de um bem não fracionável. Ou se somente o professor possuísse moedas, você poderia entregar seu cavalo a ele e ficar com o troco. Já no caso da transação direta, cavalos por aulas de física, não existe esse mecanismo fracionário. É importante reiterar que as trocas das quais falo ocorrem dentro de um vínculo contratual. Não há o uso da força para forçar a transação. Os indivíduos participantes estão ali por livre e espontânea vontade. Eles possuem a propriedade privada de seus bens, ou seja, direito de controle exclusivo sobre eles. Portanto, no decorrer dessas trocas, não há conflitos. Mas então, como nessas trocas os recursos são alocados? Como os empreendedores estimam o que deve ser produzido e em qual quantidade? Como os consumidores fazem os empreendedores saber quais são suas demandas? Entre parênteses. Compartilhando e dando like no vídeo. A resposta é através de um sistema de preços e do cálculo econômico. O sistema de preços livres e o cálculo econômico. Os preços são determinados pelos julgamentos de valor feito pelos consumidores. Eles refletem as relações de troca, as ofertas e demandas. Cada indivíduo, ao comprar ou não comprar, e ao vender ou não vender, dá a sua contribuição à formação dos preços de mercado. O sistema de preços, quando livre, é um inigualável método de comunicação e coordenação. Ele transmite informações detalhadas e julgamentos de valor que diferentes pessoas ao redor do mundo possuem sobre aspectos específicos de vários mercados, como disse Friedrich Reich. É importante salientar que este arranjo é complexo e instável demais para ser gerenciado por projetos de planejamento central, como veremos mais adiante. A partir das informações que já temos, é facilmente dedutível que controles de preços, por mais simples que pareçam, irão perturbar e descoordenar o arranjo, fazendo com que ele fique acima ou abaixo do nível que estaria se os preços não fossem manipulados. Passariam a ser pseudopreços, não mais seriam fruto da livre interação dos indivíduos no mercado. O controle de preços também traz outros desastrosos males, tão ou até mais prejudiciais que a descoordenação do sistema de preços. Não entrarei neste mérito agora, mas deixarei uma leitura como referência. Voltando a falar sobre o sistema de preços genuínos, apesar de ele ser a reunião mais próxima de todos os julgamentos de valor de uma sociedade, já que transfere constantemente aos indivíduos as informações sobre as valorações que eles próprios fizeram em relação ao mercado, não é perfeito. Ele pode ser falho por um motivo já citado mais de uma vez. As informações que eles nos passam são, em sua maioria, tácitas. Portanto, podem existir falhas, mesmo a probabilidade sendo pequena. Já o cálculo econômico, que tem como braço direito fundamental o sistema de preços livres, é a ferramenta responsável por nos dizer se um determinado empreendimento está dando lucros ou prejuízos. Numa economia de livre mercado, como os meios de produção possuem preços genuínos, uma firma pode comparar seus custos de produção e seus ganhos obtidos através da venda dos bens produzidos e checar se os rendimentos das vendas são superiores aos gastos de produção. Podemos dizer que o cálculo econômico é o norte de todo empreendedor. Ele alerta os empreendedores o quão bem eles estão aos olhos dos consumidores. É ele que nos informa, por exemplo, se precisamos produzir mais de algum bem ou menos de outro, continuar como está, somente integrando algumas melhoras, produzir o mesmo bem, mas com um processo de produção diferente, e etc. Para exemplificar, pense em tal processo de produção para produzir X. Este processo necessita de 7 toneladas de cimento, 3 toneladas de gesso e 4 toneladas de tijolos. Combinando esses recursos, de alguma maneira, o resultado é um bem de primeira ordem, um bem de consumo. Eu coloco esses bens à vendas e talvez ganharei dinheiro. Agora, irei comparar os gastos que tive para produzir os bens de consumo e a renda que obtive com a venda destes bens. Se minha renda está inferior aos custos de produção, então preciso ajustar meu processo de produção. Talvez o cimento seja mais barato em outro lugar, então farei algumas pesquisas para ver se consigo diminuir meus custos de produção e, talvez, aumentar a qualidade do meu produto. Como farei para saber se as economias que terei com o cimento mais barato compensarão os custos de transporte, se, por exemplo, este cimento for vendido em outra cidade? Se você pensou em preços, bem, você acertou. O preço do custo do transporte somado ao preço da terra mais barata comparado ao preço da terra que eu utilizo atualmente. Isso me permite estimar se é uma boa decisão ajustar meu processo de produção desta forma. Note, se não houvesse preços de mercado para os meios de produção, se não houvesse um meio para eu saber que cimento é caro, cimento é escasso, cimento é muito demandado, eu poderia acabar usando cimento em um processo que não precisa realmente, que poderia se concretizar sem este bem, ou talvez ser utilizado de forma mais barata. É porque os preços existem que podemos deduzir. Bem, parece-te que este bem está sendo muito demandado e, por consequência, está caro. Será que há alguma maneira de eu concretizar meu processo de produção sem usá-lo ou talvez consegui-lo de forma mais barata? Concluindo, então, os preços de mercados formados pela livre interação dos indivíduos têm um papel essencial em nos informar para tomarmos decisões mais eficientes. E é a partir desta conclusão que começaremos a tratar do problema que há numa economia socialista. O socialismo O socialismo marxista prega o fim da propriedade privada dos meios de produção. Agora, um grupo toma conta de todos os meios de produção que produzem bens de consumo e outros meios de produção. Há também a abolição da moeda e da liberdade do exercício da atividade empresarial. Como agressor institucional ao livre exercício da ação humana, definição cirúrgica de socialismo por Jesus Huerta de Sota, o Estado socialista tenta se impor coercivamente através de mandatos, ordens e regulamentos emanados de seu poder. Os vínculos de interação social são hegemônicos, em que uns mandam e outros obedecem. Caso for uma democracia, a maioria manda e a minoria obedece. No socialismo, prevalecem mandatos que, independentemente da sua aparência como lei formal, ordenam a fazer determinadas coisas em circunstâncias particulares e que não se aplica a todos por igual, o que chega a ser ironia, já que uma das pautas mais fortes entre socialistas é a igualdade social. As sociedades socialistas, ao longo da história, tiveram a oportunidade de utilizar sistemas de preços de outros países para se basearem e, assim, não ficarem completamente perdidas. Porém, espero que vocês, meus caros leitores, já tenham entendido como o sistema de preços é formado. Ele é composto pelas valorações únicas que cada indivíduo pratica. Ou seja, utilizar os preços de outro país é um absurdo enorme, não só por conta da variável valoração dos indivíduos, mas também por conta da diferença de recursos disponíveis, territórios diferentes e etc. Mas já que falamos sobre preços, o que farão os comandantes socialistas quanto à alocação dos recursos disponíveis, a economia socialista. Já não há mais um sistema de preços formados livremente pelas interações dos indivíduos e suas valorações. Esta prática é proibida por lei. Todos os bens que produzem outros bens foram tomados por um órgão central, o Estado, e é proibido que eles sejam envolvidos em compras e vendas. O sistema de preços é abolido. Neste cenário, imaginemos que eu seja um construtor de ferrovias. Vamos supor que precisamos construir uma ferrovia de A a B. Entre esses dois pontos há uma montanha. O que fazer? Construir através da montanha ou à sua volta? Se escolhermos construir através dela, será gasto menos aço, já que o caminho de trilhos será menor. Porém, o uso de engenheiros nesta obra será maior devido aos projetos de túneis e suportes necessários para enfrentar uma montanha. Isso importa porque engenheiros podem ser mais demandados em outras áreas, como por exemplo na construção de portos, sistema de irrigação e diversas outras obras. Em contrapartida, podemos deixar mais engenheiros livres se decidirmos construir em volta da montanha. Porém, o caminho de trilhos será maior e, portanto, gastaremos mais aço. Da mesma forma que os engenheiros, o aço também pode ser mais exigido em outras produções. E agora, nos deparemos com a pergunta que vale um milhão. Qual rota devemos escolher para utilizar os bens de forma mais eficiente? Sim, precisamos determinar quais bens são mais baratos e menos urgentes para atender outros projetos. Como faremos isso? Como saber qual o custo de produção e a urgência da demanda por engenheiros e aço? Ora, já que estamos em um cenário onde não há preços, nós não saberemos. Sem eles, não há a possibilidade de se calcular ganhos e perdas, pois este processo estará deturpado pelo controle ou abolição do sistema de preços. Eu posso agora demandar mais aço para minha produção porque acredito que ele seja o recurso mais barato e mais eficiente que há no mercado. E no minuto seguinte, assistir a uma reportagem que diz que o preço do ferro caiu. Como no meu processo de produção consigo substituir aço por ferro, agora passarei a demandar ferro, mas isso em uma economia de mercado? Uma sociedade controlada por um órgão de planejamento central socialista não conseguiria sequer saber se seus processos de produção estão desperdiçando recursos, estão agindo cegamente, desprovidos de um norte orientador. De fato, se, por exemplo, o órgão diretor decide em troca de uma determinada máquina entregar 3 cavalos, 2 toneladas de trigo, 1 quilo de cobre e 10 litros de leite, como poderá perceber se não está entregando do ponto de vista das suas próprias valorações mais do que deveria? Deste modo, chegamos à conclusão de que o cerne do argumento sobre a impossibilidade do cálculo econômico se encontra, acima de tudo, no fator da abolição da propriedade privada dos meios de produção, bem como da impossibilidade prática de qualquer indivíduo ou grupo de indivíduos obter toda a informação necessária para vencer o problema intrínseco ao seu método e, assim, tomar conta de todos os recursos disponíveis em uma sociedade. E este sistema é impossível, não só porque a maior parte do conhecimento que os indivíduos possuem é, por natureza, tácita, mas também pelo fato de que essas mesmas informações estão em incessável mudança devido aos seres humanos exercerem a função empresarial, criando, descobrindo e transmitindo novas informações. Isto oposto, concluímos que projetos de planejamento central, o que, claro, inclui o Estado, dependendo de algumas variáveis, como uma grande riqueza natural, levarão a uma escassez generalizada de bens. Existem exceções? Podemos ter algumas exceções caso tratarmos de economias primitivas que envolvem menos pessoas. Em uma economia de trocas diretas, onde há uma sociedade pequena, seria necessário uma quantidade de informações muito inferior às exigidas em um país que envolve milhões de indivíduos. Mas não confunda, não está sendo dito que seria possível obter todo o conhecimento e escapar das características subjetivas e tácitas que ele possui. A assimetria informacional é implacável, porém, como a exigência é muito menor, se o órgão ou o diretor ir reunindo o maior número de informações possíveis e aplicando o método de acerto e erro, o qual Fred M. Tyler, Henry D. Dixon e Oscar Langer argumentaram sobre, provavelmente seria uma sociedade economicamente viável. A resolução do problema em uma economia de mercado Vejamos a situação da ferrovia novamente, mas numa economia de mercado onde a sociedade é baseada na propriedade privada e, portanto, há um sistema de preços livres. Como resolvemos o problema da montanha? Bem, compare os preços e o método mais barato será elucidado, entre parênteses, assim como o método que utiliza menos recursos que são mais urgentes em outros projetos. Multipliquemos a quantidade de engenheiros e de aço necessário pelo custo de cada engenheiro e unidade de aço, Agora, saberemos qual das rotas é menos dispendiosa de se construir e não iremos agir cegamente em nosso processo de produção. Somente os preços de mercado podem nos informar com tão vasta quantidade de conhecimento. Podemos, com eles, calcular a forma mais econômica de se produzir algo, coordenando as nossas atividades com os outros usos de recursos que são mais valorizados por outros indivíduos e, desta forma, satisfazer o máximo de necessidades possíveis. Afirmar que se pode obter toda a informação necessária existente em uma sociedade para coordenar a alocação de todos os recursos disponíveis é se assumir como onisciente. Já ignorar este problema e utilizar de falácias para tentar calar as críticas nada mais é do que uma arrogância fatal. Se não há a possibilidade do cálculo econômico, estaremos perdidos, apenas tateando no escuro como Ludwig Volmises bem disse. Fim da leitura, espero que você tenha gostado, se você gostou, vai no primeiro link na descrição, que é o link desse artigo que eu acabei de narrar e deixa uns clap clap lá no médio, deixa algum comentário, ajuda, incentiva a galera a produzir mais conteúdo para eu poder ter mais conteúdo para narrar, porque se eles não escrevem eu não tenho o que narrar. Não se esqueça de deixar aquele like transcendental, fazer aquele compartilhamento irrefutável e apoie o canal porque a gente precisa de money para poder continuar produzindo, trabalhando a todo vapor para a gente bombardear o estatismo. Abraço, tchau. Em proximidade do cálculo econômico, em proximidade do cálculo econômico, em proximidade do cálculo econômico, econômico, econômico.